Música Despenso a sua compaixão Eu quero ouvir uma melhora agora Eu quero que sinta a pena, não Pois é, tudo é uma boa hora Isso faz até me machucar Não tenho mais voz pra mudar Eu vi que é o mesmo, sei por onde começar Isso faz até me machucar Eu quero que sinta a pena, não 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 O século é uma coroa Mas tu pode até manter a chutar Eu tenho mais voz pra contar E nem eu mesmo sei por onde começar Eu não quero falar Eu não quero falar Eu não quero falar Já estou no jogo Eu não quero falar O homem é pra ti Sempre este mal Não vai mudar para sempre Para sempre O homem é pra ti Sempre este mal Não vai mudar para sempre Para sempre Não vai mudar 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 para sempre